Música 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 Eu não sei como é que tu consegue enxergar o olho mesmo E a hora de achar o que faz o pulinho Vinho Eu gosto daqui só da Ruta ali Música Olá pessoal que nos acompanham Através do Cana Rosa da Libertação Estamos começando a obra pessoal Estamos trabalhando Na ferragem Construindo os esqueletos E Vou Fazer também a limpeza do local Tudo isso hoje E nós estamos aqui com o jovem Breno E com o nosso pedreiro e ao mesmo tempo Engenheiro Toninho da Preta E aí Toninho? E aí Breno? Show de bola Toninho aqui é o É um pedreiro que trabalha mas O serviço dele Fica bem seguro porque ele Não faz Não faz nada sem um pouco de engenharia Né Toninho? Tem que ter o padrão né? Não cai né? Quando uma obra cai a culpa É do pedreiro né? É do... É mas nunca é do dono não Então por mais mesquinho que seja Ou é o engenheiro ou é o pedreiro Mas vai ficar bem feito Como a base vocês viram lá Ele construiu muito Muito bem feito E tem o Breno que é esse aqui E tem o Bruno também O Bruno vem outro dia talvez né? Eu estou com muito Ah tá viajando? Tá Ah Ele está para Mato Grosso? São Paulo? Goiás Ah tá para Goiás Olha Toninho Toninho não Bruno Um abração para ti aí cara Boa sorte aí nos Na sua empreitada aí fora Nós estamos aqui na frente do milharal O Tim Manel não está enxergando muito bem Mas ele falou Eita que milho que está crescendo Ou seja Está tão grande os pés Que deu para ele ver né? Então eu acho que vai encostar no fio da energia lá né? Tomara que seja grande a espiga também né? Ele falou até assim Não sei como esse milho está em pé ainda Porque dessa altura O vento não derrubou ainda Então é isso pessoal Agora eu vou ali Vou ter que tirar o pé de acerola Então a gente vai fazer esse trabalho né? Olha só pessoal Um dia para plantar E outro dia para arrancar né? Para cortar A gente planta com alegria Mas na hora de cortar Mesmo sendo necessário A gente não sente muita alegria Vou tirar esse pé de acerola do lugar Então o pé de ato aqui também vou tirá-lo Então o meu trabalho de hoje né? Como já mostrei para vocês É fazer os esqueletos de ferro e Tirar esse pé de acerola Esse pé de acerola já tem em torneio de dez anos que está aqui Então já provisimos bastante Certamente viveria mais uns dez, quinze anos né? Mas vou ter que tirar e deixar só os que estão ali mais por longe É isso aí, vamos lá Eu vou tirar ele daqui e botar no lugar onde eu trabalho com produção né? Para adubar Essa terra pessoal aqui De onde eu vou fazer o quarto é uma terra super adubada né? Seguelé escura, preta né? Ou seja, muita, mas muita matéria orgânica Muito micro-organismo Então em torno de dez, quinze centímetros eu vou tirar Colocar em outro local Talvez usar na horta Em algum lugar para adubar com o pé de bananeira E aí no local No aterro eu faço com outro material que eu vou pegar lá dos tanques Olha só né? Seguelé cheirosa né? Muito, muito fértil Quê? Quer ajudar a puxar no garrão? Não, não estou com muita vontade não Tá bobóia né? Tô Gripada Tem uma febre de leia Tem uma febre de leia Tem uma febre aqui Tô 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 Aí Mais um E aí, meu amigo Zé Garçom, Matheusinho, Diana, aquele pezinho lá que você colhia, agora foi tirado. Eu colhi agora só foram os outros que tem pra ler, viu? Abração aí pro Zé Garçom. Pois é, pessoal, aqui vai ficar, ó o tronco aí, ó, parece uma árvore, né? Grande, pé de manga, né? Deixa aí sem cortar os galhos, porque eu vou cortar essas raízes, que eu não posso cortar aqui pra não ficar o topo. Dá muito trabalho se eu cortar aqui logo, né? Tô descobrindo as raízes, aí eu empurro ele assim, que ajuda pra derrubar, né? Se eu cortar logo as raízes. Por isso que eu tô logo fazendo essa descoberta. Pequenas estratégias, né? Pra facilitar aqui o serviço. Vai, pessoal. Já arruguei. Agora eu corto aqui as raízes. Ele tem raízes de todo jeito, toda grossura, né? É diferente esse pau aqui. Eu tô trabalhando com o lábio menino merendando, olha. Comendo goiaba. Tem essa merenda boa, né? É. Eu não sei se nada, nem café, nem nada, né? Tem que ser girado, né? É. Você tem que ser girado, né? Você tem que ser girado, né? Não é. O bananismo tem que se dar bem, né? Sim. Contigo em ré, em ré, olha aí a bicha que tem. É. Tem um lugarzinho de pós-mogado. As bananeiras, elas... Passam o verão todinho. Assim... Só se sustentando. Aí quando chega o inverno, quando ela começa a ganhar força, ela poder botar o cacho aí, toma o verão de novo. Se tivesse como aguardar o verão, aí... Ia botar direto. Aí ela não sentia muito, né? Porque todo o tempo tinha salva-força. Aí ela tá fechada ainda. Aí tu não tem que deslocar mais, porque tem bananeira, viu? É, eu tenho que... fazer o manejo correto. Já vou fazer uma lurdinha ainda. Sabe o que é lurdinha? É a ferramenta de manejo da bananeira. A lurdinha que eu conheço é a linda. É o que é lurdinha. É lurdinha. É lurdinha. Lurdinha, tua esposa é o nome. É lurdinha. É lurdinha. A lurdinha que usa mais a inteligência do que o braço, né? Se eu tivesse cortado aqui, já pensou? Eu ia cortar nenhum, não dá? O trabalho que não ia dar pra arrancar isso aqui. Vai de acerola também, não, ele não é acerola não, né? É. É? Ah, ele botava bem. Bem mesmo. Só que eu não tava fazendo o manejo também, podendo direitinho. Pronto, agora é desbastar aqui com a fonte, carregar, picotar. E aqui fazer o... É, a limpeza aqui, tirando esse material, porque aqui é adubo puro. Isso aqui ilumina o... Meia a meia, matéria orgânica, né? Vamos lá, meu. Eu tô tentando troca, hein, meu? Não é brônca? Não, eu ia cair. Já é. Não, eu tô tentando troca, hein, eu tô tentando troca, hein, eu tô tentando troca, hein, eu tô tentando trocai, 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 hein, eu tô aí pessoal mexendo nos moturo cada coisa né parece com quem essa chinelinha olha tava aqui tava enterrado os pés da Maria Débora né traz tantas recordações acho que ela deveria ter aqui uns oito anos quando você tinha essa chinela eu sei agora meu pé não cabe mais nela não então os moturo tem muita história viu e muitas coisas meu pé não cabe mais nela e não cabe nem um dedo nem um dedão pois é que bom recordação né arrancando aqui esse troco aqui mas com medo porque tem um cano aqui em baixo e aí pode pode arrebentar o cano pessoal esse aqui é um pé de mastro de bolo tem vários tipos de bolo né tem um que é uma árvore né esse aqui é um pé de pitomba e aí a Paula você tá ajudando ou atrapalhando hein esse rabinho tá dizendo o que hein hein tá dizendo o que o moleque né bom vamos ali e o que eu tô ficando aqui ó isso tá ligando ele explicar o que é o bom dose é o T pathways ocorrer ó próprio e é a nada ele vai produzir bordo aqui, basta colocar assim pronto, prega que é uma beleza vou mostrar aqui pro pessoal assim ó ele gruda só assim né pai? só você cavou algum buraco não né? não, só enfiar a ponta dele no chão olha aí pai ah, tá colhendo a serola, outro pé de bordo aqui outro galho o sapatinho ó, aí vai continuar a serola de bordo eu plantei pertinho de casa porque é parte de colher né, se você quer fazer um chá até mostra pro pessoal ali, que é a parte de chuva ó ótimo anel saindo bem, vai passando, passando acho que nem deu pra ver não olha aí tem uma chuva aí ali também tá bom em chuva tá bom em chuva né o pão da preta já fez mas o Breno vai lá Maribel, mostra lá aham aqui o que ele já fez, que é pras colunas e ali a gente tá fazendo mais e aí 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 e aí